Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cleide. Hoje nós vamos fazer uma receita de macarrão com salsicha mais diferente. Aqui eu tenho 6 salsichas cortadas assim, em cubinhos. Eu já fiz algumas aqui e resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Aqui eu tenho meio pacote de macarrão, eu já coloquei um pouco aqui também. Quebra o macarrão só o meio, tá? Vamos lá. Você vai pegar o macarrão, vai enfiar aqui nele. Salsicha. Vai chamar a criançada pra fazer com vocês, os meninos gostam muito. Eu faço aqui e os meninos gostam. Aí eles perguntam assim, como você faz esse macarrão na salsicha desse jeito? Mas eles não viram eu fazendo, né? É assim. Aqui eu vou fazer em todos, tá? Vocês fazerem e vocês vão gostar. É uma receita diferente, macarrão com salsicha. Ah, macarrão com salsicha todo mundo sabe fazer. Sim, mas aqui é diferente, né? Muito bom, todo mundo gosta. Aqui a nossa água já tá fervendo. Coloquei uma colher dessa de sal na água. Já já é quase fervendo se espanha a água. E aqui vai ficar a nossa salsicha com macarrão. Macarrão com salsicha. Vai ficar assim. Eu vou fazer em todos. E a nossa água já tá fervendo, mas eu vou começar a colocar. Tá? Vai ficar assim. Fudinho. Quando eu for refogar os temperos, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Até já. Oi, pessoal. Nós voltamos aqui com a parte do refogamento aqui da nossa salsicha de fecheio. Aqui eu já coloquei as macarrão de salsicha. Deixei esconder por uns 5 minutos. Vocês veem, sem poder esconder, vocês veem que tá bom. Aí você escorre. Tira um pouco dessa água, que eu vou usar um pouco dessa água. Umas duas colheres de água. Depois que você for tirar pra escorrer, tira assim umas duas colheres da água, tá? E a panela, minha panela, a que eu tenho pra cozinhar é... Se você tiver uma panela maior, eu posso colocar. Mais de um litro de água, viu? Esse daqui tá... Tá bem? Tá bem cheia a panela. Aqui eu já coloquei uma colherzinha inteira. Vou pegar uma galinha. Agora eu vou colocar a nossa cebola. Tem uma cebola média picada. Deixa ela refogar bem. Deixa ela ficar bem curtinha. Aqui nós temos dois dentes de alho. Metade de um pimentão pequeno. Uma xícara de bolo de tomate. Um tomate médio picado. E uma pimenta de cheiro. Aqui eu tenho um pouco de orégano. Ao funcionar, pimenta do reino, orégano, milho verde. O que você tiver, pode colocar. Aí o creme milho verde vai ser só esse daqui mesmo. Cheiro verde pra finalizar. Oficial também, tá? Nossa, a cebola tá refogando. Deixa ela dar uma fritadinha. Pra não ficar com gosto de cebola fruta. Eu não gosto. Eu gosto dela mais fritinha. Pra ela estiver bem nouradinha. Pode colocar. Se você estiver achando a manteiga pouco. Pode colocar mais. Ou óleo. Tá? E se você estiver achando pouco o macarrão ou a salsicha, pode dobrar. Se tiver mais... É porque eu só tinha as suas salsichas aqui, né? Desculpa. É um detalhe de um pacote. Ainda sobrou macarrão, pessoal. Ainda sobrou macarrão. Eu vou passar esse fogo pra cá. Isso aqui é mais rápido. As tonelas que a gente tem, essas daqui, né? A gente tem que fazer nas que tem. Então, graças a Deus a gente tem essas. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Comenta aí de qual cidade vocês estão falando. No próximo vídeo, eu vou mandar aquele super beijo pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Macarrão escorrido. Nosso tefeiro refogado. E finalzinho do nosso macarrão de salsicha. Até já. Agora nós vamos colocar nosso tomate. Pimentão. É a pimenta de cheiro. Uma pimenta de cheiro. Vamos ressogar. Olha como fica bonitinho o nosso macarrão de salsicha. Não fica diferente? Agora eu vou colocar o nosso molho de tomate. Cuidado com o sal, tá? Porque o macarrão já tem sal. Aí eu vou colocar só um pouquinho aqui no molho. Depois que o molho estiver pronto, pode experimentar se tá bom de sal. Se o macarrão estiver pronto, experimenta de novo se o macarrão tá bom de sal. Eu não gosto de nada em suco. Se eu gostei, mas eu gosto de tudo de sal certinho. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou já escorrer o macarrão. Ele já tá pronto. Ó. Quando ele estiver assim... Ele já tá pronto. Não deixa cozinhar muito, porque senão a salsicha solta do macarrão. Ele fica esmagado. Não fica legal. Acabou ela inteirinha assim. Já volto. Então, pessoal, aqui é o nosso macarrão com salsicha. Olha o jeito como ele ficou. Tá quentinho. Pode comer arroz com cenoura. Com arroz e cenoura. Pode comer ele puro. Se quiser colocar queijo ralado em cima, pode colocar. Se quiser colocar um pouco de... Cheiro verde em cima pra decorar. Pode só colocar. Olha como fica. Agora eu vou experimentar, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.